Oi todo mundo! Gente, eu não sei se eu vou nem colocar esse vídeo no ar, eu tô só realmente gravando porque eu quero desabafar, de certa forma Eu acabei de assistir Os Treze Porquês, né, no Netflix que é uma série que conta a história da Hannah ela comete suicídio e deixa uma fita aí contando treze razões, né, treze motivos e especificando aí em cada um deles uma pessoa que fez ela chegar nesse ponto Eu não leio o livro, tá? Então, tudo que eu falar aqui é baseado na série e eu achava que seria uma série, quando eu vi, né, o trailer e tal, de vingança, sabe? A menina se matou e tá caindo sem vingar de todo mundo colocou aí umas fitinhas e tá expondo todo mundo Era o que eu esperava E logo quando estreou, eu assisti o primeiro episódio e eu não consegui assistir mais Eu realmente fiquei muito chocado Eu fiquei muito envolvido com aquilo e aquilo tava prendendo, sabe? De uma forma, assim, muito surreal E aí, a cada dia eu tava assistindo um Quando eu cheguei no quinto ontem Eu sentei na cama e falei Não, eu vou assistir agora tudo E aí eu comecei a fazer a maratona Então eu terminei agora Sete da manhã E, gente, o que a gente tá fazendo? Graças a Deus, eu Não me vejo Na situação Pelo menos Por completo Dos porquês da Hannah Eu me vejo mais na situação De Hannah E eu acredito que a maioria de vocês também Do que na situação de um porquê Porque só quem passou pelo ensino médio sabe o que é isso Sabe? É... Eu sempre fui Ou muito gordinho Ou minha pele sempre teve muita acne E... Enfim Uma voz fina demais Motivos é que não faltavam Para as pessoas Sempre tentarem Me diminuir Sempre tentarem fazer com que Eu fosse menor do que Eu realmente sou E graças a Deus Eu sempre me apeguei Sabe? A outras coisas E eu me lembro muito que Mesmo tendo uma personalidade muito forte Em muitos comentários Na escola Eu ria muito De quando as pessoas riam de mim Porque de certa forma Eu queria abafar aquilo Sabe? Eu queria rir Junto Porque eu não queria ser ridicularizado Acho que ninguém quer E na série A gente começa a ter um pouco de dimensão De cada coisa que a gente fala De como interfere na vida do outro E aí muita gente pode pensar Não, mas eu não tenho culpa Eu não tenho nada com isso A pessoa que resolveu fazer E de fato Mas isso é tão É tão desumano A gente não querer se responsabilizar A gente Está vivendo uma sociedade Que graças a Deus Hoje a gente começa a falar Sobre os assuntos Vem em pauta Vários assuntos E isso ajuda as pessoas E a gente liga a TV A gente vê atores Pessoas famosas Dando depoimentos aí Falando coisas terríveis Sem Ter ideia De que ninguém está vendo aquilo De que ninguém está assistindo aquilo As pessoas não têm ideia Então Elas não têm a dimensão De onde elas estão sendo ouvidas E por quem elas estão sendo ouvidas E isso está interferindo Na vida daquela pessoa E assim Mesmo a gente podendo estar Mais próximo do que a nascente Do que dos agressores A gente percebe que a gente também pode ser agressor A gente também pode estar sim Distribuindo Um ódio gratuito Ou fazendo uma pessoa Se sentir inferior E isso é péssimo Eu acho que a maior lição Eu acho que a maior lição que eu levo Dos 13 porquês É Não me calar Sabe Eu já tenho muito isso em mim De dizer muito as coisas Que eu estou pensando Mas eu acho que falta Dizer coisas boas E mensagens Confortantes Para as pessoas ao nosso redor Sabe Dizer para as pessoas que a gente ama Dizer para as pessoas que podem contar com a gente Dizer para as pessoas Quanto elas são importantes Porque a gente não sabe O que se passa na cabeça de cada um A gente não sabe O que está acontecendo com cada um E Num dia difícil Num momento difícil Ouvir Que alguém Te ama Que alguém te apoia Que alguém está aqui por você É muito importante Então Sério Sério gente Reproduzam isso Reproduzam o amor Digam para as pessoas Que vocês amam Digam para as pessoas Que vocês se importam com elas Conversem Ouçam É algo que Eu acho que É o que mais está sendo difícil Hoje em dia As pessoas Se ouvirem E é isso gente Eu Não estou triste Tá As pessoas podem achar Que eu estou triste Não é isso Eu acho que é um momento Só de reflexão mesmo É Eu esperava algo E foi completamente diferente Mas isso é bom É bom para a gente pensar Sabe Então quem puder assistir A série Assista Reflita de fato Sobre o que você está assistindo E traga isso para a sua vida Não adianta você assistir Algo desse nível E Sair igual Sabe Você tem que mudar Você tem que se questionar Você tem que aprender Por isso eu gostaria também De dizer a vocês Quantas pessoas são importantes Para mim Eu jamais pensei que Eu conseguiria chegar Aos 100 mil inscritos Diante de tantas pessoas Que Não gostam Não aprovaram O meu conteúdo De tantas pessoas Que Sempre me diminuíram E me menosprezaram Eu realmente Cheguei a acreditar Que Eu não fosse capaz E Eu cheguei Aos 100 mil inscritos E Foi um sonho Foi um sonho Porque Passou Um filme Na minha cabeça Um filme De que Tudo que eu passei Né Por ser dessa forma As pessoas Elas não entendem Elas não entendem O porquê De você gostar De algumas coisas De você acompanhar E de você viver Aquilo Elas simplesmente Não entendem E elas simplesmente Não aceitam E elas te julgam Por isso Então Desde muito pequeno Eu sou assim Eu sou meu doidinho Eu Sabe Me divirto com Essas coisas E eu me apego A essas coisas Então Para mim Eu sempre ouvi isso Das pessoas Sabe Você não é suficiente Você É isso aí E pronto Não vai atingir nada E quando eu atingi Os 100 mil inscritos Eu percebi Que são 100 mil pessoas Eu não posso estar sozinha Quando tem 100 mil pessoas Próximas a mim Me apoiando Gostando daquilo Que eu faço Então Quer queira ou quer não Se na vida Eu tive várias vezes 13 motivos Para desistir dela Aqui o canal Me deu 100 mil motivos Para eu permanecer Sabe Para eu continuar Para eu ficar firme Então muito obrigada A vocês De coração Saibam que Eu posso não estar próximo Eu posso não Sabe Não conviver com vocês Mas Sempre que vocês quiserem Uma mensagem legal Vocês podem vir aqui Que é o que eu sempre tento fazer Nos vídeos Divertir vocês Fazer coisas engraçadas Tentar fazer A vida Ser menos Pesada Sabe Ser menos Do que é Para a gente poder Seguir em frente Para a gente poder Viver melhor É isso que eu posso Fazer por vocês Em forma de agradecimento Por tudo que vocês Fizeram por mim Então Muito obrigado Assistam 13 porquês E Vivam 13 porquês Sabe Não seja Um Dos porquês Hey Hey Hannah I'm not going Not now Not ever Why didn't you say this to me When I was alive Everyone is just so nice Until they drive you To kill yourself And sooner or later The truth will come out This is a wild